Então, pra mim essa história de a última bolacha do pacote vem das pessoas que são convencidas, que se sentem muito mas assim, pra mim a origem disso começou nas pessoas gulosas aquelas pessoas que sempre querem o último pedaço por ser uma coisa disputada, por ser algo valorizado criou essa ideia de que ser a última bolacha do pacote significa algo que foi bem disputado e que todo mundo quer Hum, essa coca é fanta, hein? Sabe quando você tá num lugar cheio de pessoas aí você olha assim, aí aquilo não é o que parece ser aí você olha pro gato, você espera uma reação, sabe? aí quando ele abre a boca pra falar, aí você vê essa coca é fanta, não tem mais, acabou, é isso? Eu acho que tá dando sopa é quando você tá dando malho em alguma coisa é um exemplo, você tá na rua à noite, meio perigoso você tá mexendo no celular, você tá dando sopa e perdeu o celular ou quando... não sei, você tá afim de alguém ou quem também pode entender que você tá dando sopa e você tá afim da pessoa Enfiar o pé na jaca é quando a gente exagera e faz coisa muito difícil Quando a gente bebe demais, faz certa coisa, liga pra ex, faz besteira por aí é coisa que a gente nunca deve fazer, né? Lacrou! O que eu entendo por essa expressão? Zerei o jogo do videogame, mandei super bem, arrasei! E aí E aí E aí E aí